E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 E a gente vai capturar aqui nesse vídeo, galera Não capturar, né? Conseguir a nossa Elephant Settle A gente tem... A gente tem aqui Matsukazu Settle, Red Hair Settle e Bear Settle Que é o do ursinho que a gente pegou Que eu achei uma merda A gente agora vai pegar o Elefante, galera Pra pegar o Elefante a gente precisa fazer a batalha de Gulagate Que é essa daqui No grupo tem que estar Yukimura Ou Yukimura, ou Achilles ou Orochi Porém, eu vou estar levando o Yukimura porque eu gosto dele É um personagem que eu tô upando faz um tempinho Eu vou estar levando o Fokinlubu E vou estar levando o Achilles que ele precisa estar no grupo também E tá todo mundo nível alto, né? Então simbora, galera A missão tem que ser feita no modo Hard Mesmo esquema de todas as outras missões de... Montaria Você tem que fazer ela no modo Hard Tem que matar 1500 inimigos Vai dropar a caixinha A gente pega a caixinha E o tesouro vai estar na caixinha, meus caros Então simbora Essa é aquela missão que tem uma Hydra pra gente derrotar bem no começo A gente tem que usar o Yashiori Que é a arma aqui Pra mandar a Hydra embora Pronto, derrotamos uma cabeça Atira na outra E a gente vai ter que matar... Cara, essa missão tem cara de que vai ser meio chata Essa daqui Mais um lazo Vamos bater na segunda A Hydra é muito fácil de derrotar A gente estoura uma cabeça Bate na outra Estoura uma cabeça Bate na outra Peguei esse macete Fazendo umas missões de Hydra Atira nessa cabeça aqui Pronto Agora é só derrotar essa cabeça aqui Que já tá morrendo Pronto, uma cabeça já foi Pra quem tem dificuldade em utilizar o Yashiori Que é a arma É só mirar pra baixo, galera Aponta pra baixo Quando você atira E fica apertando pra baixo devagarzinho Que os tiros vão preciso no mesmo lugar É muito fácil Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue. Por que os inimigos estão vindo pra cima da gente? Por que os inimigos estão paralisados de medo? Ah, eu devo ter algum efeito na minha arma que deixa os inimigos paralisados de medo. Lembrando que o foco são os inimigos, tá? O foco não são os chefões. O foco não são os chefões e... Ah, eu e... Eu e... Eu e eu e os inimigos estão... Eu e os inimigos estão pegando... Eu e os inimigos estão me assustando. Eu e o fico. Eu vou ter que ter uma chance de deixar o seu destino. Vou ter o outro e o outro. Se você for um é um ato, você pode fazer um ato, vai te dar uma chance de descanso. Eu não tenho... O Lubu é foda, galera Eu de novo dei mole, galera Eu devia ter vindo com o cavalo do Lubu, mano Eu tô gravando diretão Aí eu não tô lembrando de fazer as coisas Eu devia ter vindo com o cavalo do Lubu, mano Nossa, o Lubu é muito melhor no cavalo do que ele Olha o dono do Lubu, mano, no cavalo Vambora, cara de mal, todo mundo com cara de mal O Fakim e o Kimura é um personagem que vai ficar muito forte lá na frente Quando eu upar o Kimura, ele vai dar muito dano Essa missão tem bastante inimigo, daqui a pouco a gente faz os 1500, rápido, rápido Simbora 400 inimigos Podia ter limpado um pouquinho mais ali, mas vambora Morre Morre, cara Aê, morreu Só inimigo chato, mano Pronto, 500 inimigos Bastante Peraí, vamos sair do cavalo, vamos dar aquele especial gostoso aqui Vem aqui, maluco Me dá sua cara, maluco Ah, morreu antes Esse é o combo Eu tenho que achar um combo muito foda de especial ali, galera, pra fazer essas missões Não que o Lubu seja ruim e tudo mais É que tem personagem que faz combo Que é extremamente roubado Especial que comba um com o outro em uma sala inteira, sabe? Eu ainda vou achar um personagem que faz isso Melhor do que todos os outros Pronto, matamos tudo aqui Simbora Esse corredor aqui de inimigo Vamos usar o especialzinho aqui, vai Só pra gente gastar Agora que eu vi que o escudo do Achilles é bem bonito, mano Tem um leão Pronto, morreu bastante inimigo Nossa, o Achilles tem Achilles tem uma barrinha de vida a mais ali O Yukimura O Yukimura não é bom no cavalo Ele derruba o inimigo Eu preciso de alguém que dê dano Sem derrubar o inimigo Hum, vamos descer aqui que tem bastante Tomara que os nossos aliados não apanhem Putz, uma emboscada Cara chato, mano Vou agarrar pela cabeça e eu bater Se fuder, morre Morreu, vambora Pronto, morreu Tem dois caras aqui enchendo nosso saco, né? Tem que matar esses caras aqui Pronto, novecentos e setenta inimigos Se embora Então peraí, vai tomar especial, irmão O Akame, não tem um cara lá na frente Putz, não pegou o cara lá na frente O Achilles é lento, mano Mas ele é legal de jogar O Achilles é um personagem lento, mas é bom Apesar de eu curtir os brucutus da China Kuanyu, Zanfei, Lubu Alguns personagens japoneses são muito bons também Como o Tadakatsu, mas As personagens tipo o Lubu são os que eu mais gosto Mil e trinta e sete inimigos, guys Vambora, vou continuar Vou atropelar Pronto, mil e oitenta Especialzão Que o cara se recusa O camarada se recusa a morrer Vai correr, maluco Vai virar espetinho de Lubu, otário Toma Socorro Vambora Agora aqui tem aquela merda Que envenena a gente, né Se eu não me engane agora Se eu não me engano, me engano O Kiyomori é muito chato, mano. A gente tem que derrotar ele pra sumir a névoa. Oxi, quase que eu morri. Ele encheu a vida. Desgraçado, mano. Olha isso, mano. Os aliados estão empurrando ele. Eu não consigo bater nele. Não consigo bater. O cara tá no ar. Não consigo bater. Olha isso, galera. Não consigo bater no cara. Morreu. Finalmente, cara. Vem, cavalinho. Vem, Pokotô. Estamos quase fazendo 1.500 inimigos, agora que eu vi. Especial do Yukimura. Especial do Yukimura. Quase que eu morri, galera. Mano, se eu tivesse morrido. Pronto, acho que a nevoa sumiu agora que a gente derrotou o cara. É, a nevoa sumiu. É, a nevoa sumiu. E uma parada aqui na frente, não deixou passar, mano. Olha que raiva, galera. Amigo, Tonobuinho. Abre o portão. Abre o portão, meu especial, meu bug da espada tá sumido. Aê, boa, Chutendouji. 1.400, galera. Putz, sai. Os dois Orochi. Sai, sai. Deixa eu matar os inimigos. Sai. Sai, cinemática. Tá atrapalhando o clímax da gameplay. 1.400... 1.451. Vamos matar mais inimigo. Tá faltando. 1.470. 1.487. Os Orochi são fortes. A gente mata eles daqui a pouco. Vai para... Treasure has been discovered. Pegando o tesouro. Acredito eu que a gente pegou. Cadê? Battle log. Ah, um tesouro foi descoberto. Eu acho que a gente já pegou. Se spawnou bem embaixo do personagem, a gente já pegou, galera. É isso, mano. Quase 1.600 inimigos. Especialzão. Mata esse Orochi aqui. Pronto. O Orochi já foi. Foi. Os dois Orochis. GG, galera. Batalha de Hulao Gate, Hard Mode, 1.500 inimigos e o Kimura ou o Achilles no grupo do Orochis 2. Vão bora. Esse Orochi. Esse Orochi. Vão bora. Pula. Conseguimos umas armas roxas bem roubadas aqui, né? Deixa eu ver. Joga fora. Joga fora essa Light Halberd. Achilles ganhou umas espadas. Não vou usar nenhuma. Aê! Elefante Settle, galera. Esse é o nosso elefantinho. Vamos testar ele no combate. Como a gente sempre faz depois da partida, né? Sim, bora. Preparations. Elefante Settle. Tá aqui o nosso elefante. Vamos testar ele. Vamos colocar uma batalha aqui maneira. E a Mazaki. Vambora. Vambora. Já tá equipado? Tá equipado. Lembrando que eles não são muito diferentes. Nossa. Nossa senhora. Oh, ele é mais forte que o urso, galera. O elefante é mais forte que o urso, cara. Nossa, mano. Ele dá bastante dano e ele é mais forte do que o urso, cara. É. Então, eu sou a minha. É o meu e o meu. Fique à vontade. 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 Uau, os inimigos não me acertam, não? Os inimigos não conseguem me acertar? Olha só. Derrubaram. Foi só eu falar que derrubaram do elefante. Mano, o elefante é muito legal, mano. É um fucking elefantão, galera. Ele tem uma animação boba. Nada muito... Ah, demora pra gente poder subir nele de novo. Eita. Aí. Vamos vir aqui. Especial. Não consigo usar. Parece que ele não tem especial. Igual o urso. Matar esse cara aqui. É, o elefante é igual o urso, só que grandão, galera. Tá aqui, mano. Todas as montarias do jogo foram pegas. Quem tinha alguma vontade ou curiosidade de pegar as montarias aqui. Tem o elefante, o urso, tudo no canal, galera. Obrigado por terem assistido. E eu vou encerrar por aqui. Beleza? Então, falo. Louro.